E no Rio Grande do Sul, na cidade de Canela, um parque chama a atenção dos turistas, tudo lá em miniatura. E lá também tem a menor fábrica de papel do mundo. É uma viagem pelo tempo e também pela história de uma família. Eles visitavam uma serraria e chegavam na oficina com giz de cera, desenhavam na parede, na mesa, e dali eles começavam a produzir as miniaturas. Esses são os irmãos Urbani, que aprenderam com o pai a mexer e a consertar as máquinas movidas a vapor. Depois surgiu a ideia de produzir as miniaturas, que encantam a todos que visitam o parque temático. São 24 réplicas e uma delas desperta ainda mais a atenção de pessoas de todas as idades. A menor fábrica de papel do mundo. Isso mesmo. Essas máquinas, pequenas, produzem papel. De verdade. Ele encanta todo o processo que começa desde a madeira, como é que é feito. E no final o turista sai com o papel na mão. Então ele presencia todo o processo, como é feito o papel. Para embarcar nesta aventura, não tem idade mínima, nem máxima. E tão legal quanto ver uma olaria que produz tijolos e telhas que cabem na palma da mão, é dar uma volta de trem. Um passeio inesquecível. O tour pelo parque tem duração de uma hora. E os guias explicam os detalhes com a mesma precisão de tudo que tem dentro dele. Tudo aqui impressiona pela perfeição. Este espaço, por exemplo, reproduz uma ferrovia que ligava Canela a Porto Alegre e que foi extinta em 1963. Um trajeto que levava em média de seis a oito horas e que, além de passageiros, transportava outras coisas. Entre elas, madeira, essencial para a economia da Serra Gaúcha naquela época. E tudo isso ganha um ingrediente especial neste fim de ano. A proximidade com o Natal vem acompanhada de decoração e eventos especiais, como o recital de um tenor.